Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser esse cuscuz paulista simplesmente incrível de sabor, muito fácil de fazer e vai fazer todo sucesso aí na sua mesa então vem comigo para a minha receita gente, já vou começar mostrando os ingredientes do nosso cuscuz olha que coisa mais linda, que colorido, vai ficar muito gostoso para que o nosso cuscuz fique bem saboroso, a gente vai ter que fazer uma base de caldo bem feita então vou colocar 3 colheres de sopa de azeite gente, a rua está bem barulhenta hoje, mas vocês vão tendo paciência aí o importante é vocês aprenderem a receita vou colocar uma colher de sopa de manteiga o azeite você pode estar substituindo por óleo, tá? já pode colocar uma cebola três dentes de alho vamos dar uma refogadinha aí logo em seguida você vai colocar um pimentão verde pequeno um pimentão pequeno vermelho e um amarelo agora eu vou adicionar uma latinha de milho verde vou deixar um pouquinho só para decorar aqui eu tenho ervilhas congeladas, tá? mas pode ser da latinha aí você coloca a gosto, tá? vou colocar um pouquinho de azeitona vou colocar uma colherzinha rasa de tempero baiano uma pitadinha de pimenta do reino uma colherzinha de chá de páprica defumada uma colherzinha de chá de açafrão e uma colherzinha de chá de sal o sal sempre é a gosto a gente vai colocar aqui nos temperos mas depois vai ver se precisa de sal e acertar no final, tá? e aqui eu vou colocar um cunhadinho de salsinha, tá? mas pode ser coentro pode ser cebolinha misturar tudo vou deixar aqui refogando um minutinho gente, essa receita para mim tem que ser bem colorida porque é uma receita cultural, né? então tem que ser assim bem caprichada mas se tiver algum dos ingredientes que eu coloquei aqui que você não gosta aí pode substituir por outro da sua preferência, tá? olha que linda essas cores vocês gostam? assim, de bem colorido aí agora eu vou colocar um sachê de molho de tomate eu vou colocar um pouquinho de água, né? e agora eu vou adicionar duas sardinhas eu abri ela limpei ela por dentro tirei a espinha, tá? aí vou colocar aqui pode colocar com molhinho e tudo, tá? aí agora eu vou deixar aqui apurando por cinco minutos para depois dar continuidade aqui também você já pode experimentar o ponto do sal, né? já dá uma acertadinha aí já já eu volto pronto, gente já cozinhou cinco minutinhos e agora eu vou adicionar a farinha de milho essa daqui, ó flocada amarela, tá? aqui eu tenho 200 gramas vou colocar aos poucos, tá? mais ou menos de três vezes aí mexe, né? mistura deixa envolver bem agora eu vou colocar mais um pouquinho gente, aí não vai usar toda essa farinha, tá? por isso que é importante colocar aos poucos, tá? só foi uma xícara e meia que eu usei então vocês vão colocando aos pouquinhos aí quando vocês verem que tá assim bem consistente, ó aí pronto aí para de colocar farinha, né? e fica aqui cinco minutinhos cozinhando bem, tá? e mexendo sempre pronto, gente já tá bem cozidinha agora vamos para a montagem agora vamos dar um formatinho bem bonito para a nossa receita, né? essa forma mede vinte centímetros por sete de altura, tá? aí agora a gente vai dar uma decorada no fundo dela que eu vou colocar ovos, tá? ovos cozidos eu vou colocar essas tomatezinhas eu abri ao meio mas você pode estar colocando as rodelinhas de tomate aí a sardinha eu fiz a mesma coisa eu limpei tirei essa parte aqui ó, que fica, né? e aí vou colocar os pedacinhos também fica um pouquinho menor fica melhor, né? assim, partidinho a decoração é a gosto, tá? eu vou colocar um pouquinho de cebolinha para dar um toque verde, né? pode ser coentro pode ser salsinha eu vou colocar um pouquinho de milho verde agora eu vou colocar é uma parte da massa aí vocês vão colocando e vão dando uma apertadinha nela pronto, aí agora a gente vai dar uma decorada na lateral, tá? e aí E agora é só colocar o restante da massa, tá? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa, dar aquela apertadinha. E agora é só colocar o restante da massa. E agora é só colocar o restante da massa. E se quiser, pode se inscrever no nosso canal, porque a gente tem bastante receita legal para vocês fazerem aí nas comemorações do final de ano e também no dia a dia, né? Pronto, aí aqui a gente vai esperar 30 minutinhos para depois virar, tá? Aí já eu volto. Gente, agora chegou a hora da gente desenformar o nosso cuscuz, né? É bem tranquilo, tá? Ó, sai com facilidade. Ficou as duas tomatezinhas aqui, ó. Prontinho o nosso cuscuz. Olha que lindo que ficou. Perfeito, né? Agora vamos partir para ver como ficou. Olha só, agora eu vou partir para deixar vocês aí com vontade. Faça, não esqueça de me marcar, tá bom? E de vir me falar o que achou. Também já deixa seu like, tá? Olha que delícia, gente. Ficou maravilhoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima receita. Tchau.